Senhor deputado José Duarte para a resposta, tenha bondade. Bom dia para esse, bom dia para o pessoal ali na sala. Eu vou chamar a turma, peguei o meu microfone, presidente da Sinti, mas não sou presidente, pelo respeito desse caso. Muito obrigada, senhora José Duarte. Senhor deputado Albertino Fonseca. Um minuto, por cinto? Está bem. Senhor deputado João Cabral. É para uma interpelação à mesa, senhor. Tenha bondade. Senhora Presidente, não só te interpela à mesa, porque este tabira curriqueiro na sessão da Assembleia Municipal, sempre que o deputado Duarte de bancada de MPD fala, senhor presidente, pode ter necessidade de levantar. Não tem necessidade fisiológica, mas é que é normal que sempre que o deputado Duarte, José Duarte, de bancada de MPD fala, senhor presidente da Câmara, está na banda, está na costa, quando é sábio, mas ele é o único que tem obrigação de ser licitado. E tem necessidade fisiológica, mas não só no tempo. Mas que lhe torna-se curriqueiro, por cinto, a fazer essa interpelação à mesa, para que a senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal chame a senhora Presidente da Câmara a detenção, porque ali não está numa sessão da Assembleia Municipal, nunca está numa sessão da Câmara Municipal, não. Ali é a Assembleia Municipal, quem que está a dirige o trabalho é a senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. Clara Marques, coadjuvado para a senhora secretária, Janira Moreira. Obrigado. Muito obrigada, senhora...